A Polícia Civil apreendeu um automóvel com suspeitas de adulteração. Os investigadores foram até o endereço do suspeito e na tarde dessa terça-feira removeram o carro até a vistoria veicular. Esse carro aí, informações dão conta que uma organização criminosa com ramificação na capital carioca tem agido no comércio ilegal de veículos automotores clonados em Governador Valadares Vem comigo aqui, vem comigo aqui. A quadrilha está atuando em Governador Valadares e em cidades do leste do estado. Está vendo? Mas a reportagem vai falar sobre isso. Balança. O veículo apresentava adulterações nos elementos de identificação do automóvel original. Sinais de fábrica estavam divergentes com a documentação. O modelo de luxo é avaliado na faixa de R$ 250 mil. O veículo foi apreendido e o condutor, um homem de 28 anos, prestou depoimento na delegacia de plantão e em seguida foi liberado. Foi instaurado inquérito policial para apurar crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Estimendo. Estimendo.